Vamos falar sobre um assunto que interessa aos consumidores, um assunto que vem ganhando força nos últimos, nas últimas semanas, nos últimos meses, um debate que já estava previsto para acontecer e que agora começa a mobilizar a população, que é o debate sobre as regras vigentes do setor de energia e como a população está sendo afetada por todo esse debate, a taxação do uso da rede de distribuição de energia para aqueles que fazem a geração distribuída, que fazem geração de energia por meio das placas solares. E a gente recebe para um bate-papo o Cláuber Leite, ele que é pesquisador do IDEC em energia e consumo sustentável. Tudo bem, Cláuber? Obrigado por nos atender. Tudo bom, Carlos. Bom, quero começar a conversa contigo pelo começo, para que aqueles que não estão familiarizados com o tema possam entender. Nós estamos falando exatamente de que quando a gente diz sobre essas regras que estão sendo discutidas agora e de que maneira o consumidor está sendo impactado por esse debate. Carlos, desde 2012 há a possibilidade dos consumidores instalarem em suas casas, e também remotamente, painéis solares para o que é chamado hoje de geração distribuída. Então, o consumidor que deseja pode fazer essa instalação e reduzir o seu consumo e gerar a sua própria energia. O que acontece é que para estimular esse tipo de tecnologia, no começo, a ANEL permitiu que fosse como se dado um subsídio para esse tipo de tecnologia. Então, a tecnologia, já faz oito anos, vem recebendo esse tipo de subsídio para a sua propagação. Com isso, houve um grande aumento de painéis solares instalados nas residências. O problema maior aí, agora falando quanto consumidor comum, não um consumidor que gera essa energia. A maneira como a tarifa hoje é calculada, existe dentro da tarifa, que é chamado hoje de tarifa do uso do sistema de distribuição. E dentro desse uso do sistema, para se manter o sistema, para se manter a infraestrutura, todos os consumidores pagam por essa infraestrutura. O que acontece? É calculado qual é o valor dessa infraestrutura por ano e isso é dividido igualitariamente entre todos os consumidores. Só que, ao se instalar um painel solar, o que acontece na hora que você depende dessa rede? Porque o painel solar, a geração da sua energia não coincide exatamente com o horário que você está consumindo. Por exemplo, o seu consumo noturno. Então, à noite, os seus painéis solares não estão gerando, então você está usufruindo da energia da rede. Durante o dia, você está gerando mais do que aquilo que você consome. Então, você também está utilizando a rede. Quando se faz... O problema maior aí está quando se faz essa compensação da energia. Então, quando você faz a compensação no período que você não está gerando, você está deixando de pagar... O consumidor está deixando de pagar alguns encargos e o uso do sistema de distribuição. O que acontece com isso? Ah, deixou de pagar? A distribuidora vai ser impactada? Não. Na verdade, quem é impactado são os demais consumidores que não têm essa geração distribuída, porque esse montante continua sendo dividido entre os demais consumidores. Então, basicamente, o que a gente está dizendo aqui é que nesse modelo que foi lá atrás pensado e proposto para estimular o crescimento do setor de energia solar, acabou gerando um ônus custo para aqueles que não entraram nessa onda da energia solar, aqueles que não podem pagar por esse modelo de geração de energia, porque o custo existe e ele é dividido entre todos, pelo que você está nos explicando. Então, significa que se são mil pessoas pagando e 500 dessas pessoas têm... Mil pessoas usando a rede. Se 500 dessas pessoas têm energia solar, só 500, as que não têm energia solar, vão pagar a fatura da totalidade de mil pessoas que estão utilizando o sistema. É mais ou menos isso? Isso. No limite, é isso que acontece. Assim, a energia solar, ela é benéfica. Ela é benéfica para o consumidor que a instala, é benéfica para o meio ambiente, para o próprio sistema de energia elétrica, ela é benéfica. E esse subsídio foi importante para ter um avanço tecnológico dessa tecnologia mesmo e se propagar pelo Brasil. Mas o que tem acontecido é que a gente precisa fazer uma correção de rota. Como você disse, aqueles 500 que ficaram, que não instalaram painéis solares, são os que estão pagando por essa parte que deveria ser na conta de quem tem condições de instalar um painel solar. Agora, o que o IDEC... Quando a gente faz uma análise, desculpe, mas quando a gente faz uma análise de quem tem instalado o painel solar, grande parte são comércios, grandes indústrias, mesmo para a geração distribuída. O número de consumidores residenciais ainda é pequeno. Então, se deseja-se fazer um subsídio, que seja para quem de fato hoje precisa desse subsídio. Então, um consumidor residencial de baixa renda talvez precisa de um subsídio para uma instalação solar dessa. Mas já grandes comércios já não precisam. A tecnologia hoje já tem uma certa viabilidade. O custo dela, eu estive lendo, o custo dela caiu bastante de alguns anos para cá, se tornou mais acessível como investimento para quem pode pagar, evidentemente. É um acessível, mas para quem tem dinheiro para pagar. E é como você está dizendo, aqueles que efetivamente merecem o benefício acabam não usufruindo dele por uma razão ou outra. Agora, Clóber, para a gente poder chegar e avançar no debate, o que seria a proposta ideal? O modelo ideal que o IDEC defende para tirar esse peso das costas e do bolso do consumidor? Qual seria o modelo ideal de distribuição desse custo entre todos? Olha, essa resposta é bem complexa. Você precisa estudar todo o sistema, como ele é composto. O que não pode continuar é a forma como que está hoje, porque ele está sendo totalmente regressivo. De novo, no limite, aqueles consumidores de menor renda, de menor capacidade de investimento estão subsidiando aqueles que têm mais capacidade. Então, é claro, existem benefícios da energia solar que não estão sendo considerados dentro do cúmpito desses cálculos. Então, talvez trazer essa energia para dentro, possibilitar também quem tem esse excedente, fazer uma venda dessa energia. Porque hoje o que acontece é simplesmente um sistema de compensação. Então, daí você fica acumulando durante anos essa energia excedente que você gerou para compensar em algum momento no futuro. E por que não, hoje, não se fazer essa venda? E a venda pelo valor que a energia vale naquele horário que ela está sendo gerada. Ou seja, além de não pagar, existe ainda o benefício de que você ganhe um crédito, aquele que gera a energia solar, ganhe um crédito de um valor acima, ou enfim, um valor superior àquele que normalmente seria pago por essa energia. Ele ainda é beneficiado, teoricamente, então, duas vezes? É isso ou não? É isso. Tem uma distorção no preço aí, porque, na realidade, a energia, para o consumidor residencial hoje, ela não tem diferença no horário que ela é consumida. A gente até fala de horário de ponta, mas hoje não tem essa diferença. Então, tanto faz a energia que você consome durante a madrugada ou no horário de pico, ela hoje tem o mesmo valor para o consumidor residencial. Mas, na prática, isso não acontece. Aí, o sistema se ajusta para ter um preço referência. Mas, o preço da energia durante o dia, ela muda, ela tem um custo horário diferenciado. E isso está impactando esse consumidor residencial, que não tem essa alteração de valor durante o dia. Bom, já deu para perceber que é um assunto complexo. No entanto, o IDEC entra nessa questão justamente para situar o consumidor. Por isso que a gente convidou o Cláudio aqui para essa conversa, para situar o consumidor sobre aquilo que está impactando a vida dele, independente de saber como é que se calcula tudo isso. É óbvio que as pessoas têm que procurar esses detalhes, né, Cláudio? Mas, no final do dia, o que o consumidor percebe é que ele está pagando a mais por algo que, poxa, ele não está usufruindo. Está pagando por algo que é de um terceiro. E aí, para a gente fechar, eu queria só levantar aqui um tema que vem sendo colocado nessa questão, de tudo que a gente lê e acompanha por aí, que vem sendo colocado nessa questão, que é a história de que, ao mudar esse modelo, né, o subsídio, o incentivo que se estabeleceu, que é um incentivo que é pago pela população, como você estava nos explicando, ao mudar esse modelo, se estaria, e esse é um argumento que vem sendo colocado, inviabilizando o investimento numa energia renovável, inviabilizando o crescimento da geração de energia solar. solar. Eu já li algumas coisas e o IDEC tem dados, enfim, faz um entendimento de que essa não é uma verdade, ou seja, ao dividir essa fatia para que todo mundo pague o custo dessa infraestrutura, não significa que a energia solar se torna menos atraente, é isso? Não, existe impacto, na verdade, são dois negócios que estão se opondo aí e o consumidor está entre eles. Então, tem o negócio da distribuição de energia, que certamente tem um impacto com a inserção de geração distribuída no mercado e tem um impacto também para esses empreendedores de energia solar, a indústria solar. Então, há uma redução das taxas internas de retorno, da proposta como ela está colocada hoje da ANEL, mas continua tendo viabilidade. O IDEC, ele não é contra a energia solar, ao contrário, a gente é a favor e quer cada vez mais... É, é um modelo importante em todo mundo, assim como a eólica, como todos esses outros modelos, né? A gente precisa abraçar todos eles. A gente quer que se propague mais essa energia, mas é isso. A custo de quem? Se é para ter subsídio? Então, está tendo a discussão também, além da discussão da ANEL, está tendo uma discussão na Câmara dos Deputados. Se é para ter subsídios, então vai ser para quem? Quem vai subsidiar isso? Não pode ser da forma como está, então tem que haver essa correção de rota. Não pode ser regressivo como tem sido. Os consumidores de menor capacidade subsidiando quem tem mais, como a gente chama do hobby-und, ao contrário. Ao contrário. É, porque não dá no final do dia para que o consumidor acabe arcando com os custos de tudo, né? A gente já paga tanto imposto, tanta taxa, tanto tudo. Conversamos aqui com o Cláudio Leite, pesquisador do IDEC em energia e consumo sustentável. Cláudio, obrigado por ajudar aqui a entender esse tema bastante complexo e importante para todo mundo. A gente do IDEC agradece também, Carlos. Coloca à disposição. Na nossa página no idec.org.br tem mais informações sobre esse assunto. Se o consumidor quiser saber sobre tarifa e qual o impacto disso, está tudo disponível na nossa página lá. Combinado, então fica a recomendação para aqueles que querem conhecer mais sobre o tema.